Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Diário da LMT. Há uma década, a Assembleia Legislativa inaugurava o Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, esse espaço que abriga a arte e cultura matogrossense. E pra gente saber mais do funcionamento dessa estrutura, é que recebo hoje aqui no Diário da LMT a Dani Paula Oliveira, que é diretora do Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros. Dani, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, pra que a gente trouxesse mais informações sobre o Teatro Zulmira Canavarros. E queria lhe perguntar, por que a escolha desse nome pra batizar aquele espaço que traz um fortalecimento pra nossa cultura? Era pra ser Teatro do Cerrado apenas, que já é forte, né? Toda arquitetura faz esse diálogo com o nosso Cerrado. E Zulmira Canavarros, uma grande mulher da nossa terra, fundadora do Miss Esporte Clube, pianista, compositora, feminista, uma pessoa frente do seu tempo. Então, eu sempre falo que quando a gente chega no Zulmira, a gente sente a oponência e a força dessa mulher, que cada teatro, que cada espaço, né? É cênico, acho que tem uma energia diferente, pra quem gosta de teatro consegue perceber isso. e Zulmira traz toda essa oponência que foi essa grande mulher. Quando a gente pensa na utilização do espaço, Dani, o que é possível? Que tipo de apresentações, que tipo de eventos o Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros abriga? Hoje, nós temos uma demanda muito grande. Nós temos praticamente evento de segunda a segunda, quando não de terça a domingo. E a gente atende desde pautas parlamentares, que seria uma discussão, um simpósio, até, é claro, a ocupação cênica, que é a função do teatro. Então, nesse próximo semestre mesmo, estávamos conversando, a gente tem a companhia Débora Kouker, que é uma das maiores companhias de dança do nosso país, uma das maiores do mundo. Nós temos Leone, Zé Cabaleiro, fora, claro, e dentro, os nossos artistas locais. A Dani está falando para a gente de toda essa programação que existe dentro do Teatro Zulmira Canavarros. E a gente preparou uma reportagem para que você possa conhecer aí as minúcias dessa estrutura que é disponibilizada pela Assembleia Legislativa. Vamos conferir? Inaugurada em 22 de dezembro de 2014, o Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros é um nobre espaço, o maior teatro de Mato Grosso, anexo à Assembleia Legislativa, o Teatro Zulmira Canavarros conta com 774 lugares. De shows nacionais a apresentações regionais e locais, o Zulmira Canavarros já se tornou referência da cultura e da arte em seus quase 10 anos de existência. Hoje, o Zulmira é a casa da cultura matogrossense. O nascimento do Zulmira foi extremamente necessário para desenvolver a nossa arte e a nossa cultura, porque nós temos déficit de locais para espetáculos. Nós acompanhamos a gravação do DVD dos 15 anos da banda de rock matogrossense Imitáveis. O vocalista e líder da banda, Denis Rodrigues, fala sobre a importância do Teatro Zulmira para a cena cultural da Baixada Cuiabana e de Mato Grosso. A gente está muito feliz, muito feliz de poder registrar todos esses 15 anos da banda, mais de quase 700 shows pelo país e fazer isso aqui no teatro nosso, que não deve nada para nenhum teatro do resto do país. Mas e o público? O que pensa desse tão diferenciado espaço? Quem foi acompanhar o show dos Imitáveis destaca o ótimo ambiente e o conforto para assistir aos espetáculos, independente de quais sejam. Ver a cultura matogrossense disponibilizando em um espaço maravilhoso como o teatro aqui da Assembleia é bem interessante, bem legal. Uma estrutura dessa, um teatro desse, com tudo isso que você falou, todos esses equipamentos, todos esses aparatos, é maravilhoso e para fazer os artistas locais crescerem é muito rápido e muito bom. O espaço está aqui para quem demonstra profissionalismo, como eles. Como que fica para solicitar a utilização do espaço? Como é que se dá essa dinâmica? Existe um custo, existe uma fila de espera, porque você está dizendo para a gente dessa alta demanda desde o surgimento, desde a inauguração do espaço, completando uma década. Queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa dinâmica. Nós temos a pauta comercial, nós temos a pauta social. A pauta social é quando não tem fins lucrativos e quando tem os fins lucrativos é para reverter algum projeto social, algum projeto cultural. Normalmente a pessoa leva um, dois quilos de alimentos não perecíveis ou um brinquedo e assiste ao espetáculo, né? Ou a campanha que estivermos fazendo e assiste ao espetáculo. E as pautas comerciais são essas pautas de artistas que a gente traz de fora, que o produtor traz de fora. Aí existe um custo, esse custo vai direto para a conta da Assembleia Legislativa, que é também para ajudar no nosso posto de manutenção. E mesmo assim, existe também a contrapartida solidária, que você vai pagar o ingresso, mas você vai levar, assim, algo que seja dentro de uma campanha, às vezes a campanha do cobertor, do agasalho. Enfim, você vai levar também que isso vai fazer chegar em outro equipamento, que é a Assembleia Social, para ajudar quem precisa. Isso que eu ia lhe perguntar, né? Dessa caminhada conjunta do Teatro do Cerrado Zumira Canavarros com esse braço da Assembleia, que é a Assembleia Social. Existem muitas ações conjuntas que envolvem as duas entidades? Sim. É a primeira vez que, em uma gestão, a gente faz o que é, até então, Sala da Mulher, né? Se transforma em Assembleia Social, Assembleia Social e o teatro. Então, eu faço a gestão dos dois equipamentos. E o que a gente tem tentado fazer é promover a ação social de forma cultural e promover a cultura de forma social. Então, a gente leva, por exemplo, crianças de escolas públicas ao teatro para assistir o ensaio aberto do Ciranda Mundo. Então, o nosso querido maestro, Murilo, vai lá e ensina sobre um instrumento. As crianças têm contato com aquele instrumento. O ensaio aberto é lindo. Fora que a gente também busca, às vezes, o pessoal do EJA ou de alguma associação ou de alguma comunidade para assistir espetáculos no teatro. Então, isso é uma frequência nossa. A gente consegue formar a plateia, conseguimos dar acessibilidade para pessoas que, às vezes, não conseguiriam chegar lá. Isso é um cunho social, além, claro, do ingresso. E o contrário também existe. A gente consegue ocupar o equipamento cultural de forma social ou levar até a praça pública quando a gente faz algum evento, um mutirão de acolhimento, por exemplo. A gente dá sempre uma pitada de cunho social. Ali vai ter uma peça de teatro, ali vai ter uma performance. Ali vai ter uma música de boa qualidade para entrar no menu auditivo das pessoas para além do trivial. Quando você coloca um violino numa ação social, a gente não pode subestimar ninguém. E a arte tem esse cunho de provocar, de expandir. E, Dani, você estava falando para a gente sobre a formação de plateia, que a gente conseguiu consolidar essa questão e que a gente tem, sim, esse público consumidor de arte e que Casa Lotada é um exemplo disso. Por onde passa essa construção de plateia? São nesses eventos sociais que a gente faz? É trazendo estudante para conhecer esse universo? Como que a gente fortalece essa formação de público? A gente tem vários exemplos, um deles. Nós levamos alguns cantores e algumas cantoras às praças. Praças da Mandioka, as praças públicas. E ali, as pessoas consumiam do local, do comerciante local, sambavam, cantavam, prestavam atenção na música. Era um festejo. e isso chamávamos para o teatro num show, que é um show completamente diferente, um show espetáculo, no teatro. E essas pessoas passaram a ir por aquela cantora, por aquele cantor. Essa é uma possibilidade. A outra é, de fato, disponibilizar um ônibus, conversar com a direção da escola, ir lá e buscar esses alunos e levar até o teatro. Então, a gente sabe que o teatro é muito oponente. Quando uma criança, quando um adolescente, quando uma pessoa que nunca foi a um teatro, chega lá, isso já é uma experiência. Você conseguir vislumbrar aquele palco, aquelas cortinas, isso já é uma experiência. E depois, quando você escuta uma música que você tem que prestar atenção, porque você não está bebendo, você não está comendo, você não está conversando, você tem que ouvir aquela música. Ela redimensiona. O teatro tem essa coisa de ocupar todos os seus sentidos. Quando você vê uma peça de teatro que você tem que prestar atenção no diálogo, na postura que o autor fez e que tudo isso dialoga. Então, a gente vai buscar essas pessoas mesmo para levar ao teatro a partir de uma provocação de uma escola pública, de um professor, de uma professora, de uma liderança de bairro. A gente teve a oportunidade de conversar, Dani, com uma artista de alta floresta que se apresentou no Zumira Canavarros em função de ter o seu projeto selecionado no edital do governo do estado. e ela falava assim eu nunca imaginei que me apresentaria numa estrutura dessa com tantos lugares para uma plateia tão diversa e ampla. O que isso significa para o artista local? Eu falo é a Renata, né? A Renata ela é formidável, é muito talentosa e a gente ficou muito feliz mesmo de ver como que o trabalho dela teve impacto no Zumira e vice-versa. Eu falo que eu sou dos três lados, né? Eu estou gestora, de cultura eu sou artista e sou produtora cultural então eu sei mediar que é a produtora eu sei o que é você ter que passar pelo processo criativo e o que é apoiar esses projetos então eu sei o que é um artista chegar num palco como Zumira Canavarros e ver a casa cheia ou ver sendo acolhido por toda a equipe ou precisar de um rider técnico e ter aquele rider técnico precisar de uma acústica boa e aquela acústica atender isso para o artista é imprescindível isso fortalece a sua trajetória isso consolida o que ele quer porque é muito fácil a gente falar de qualquer outra profissão quando a gente fala de arte ela é muito mais sensível ela precisa de muito mais ferramentas então é vida longa ao Zumira que ele consiga atender sempre principalmente a arte principalmente a cultura e que isso chegue a população da melhor maneira possível muito obrigada pelas informações obrigada a gente coloca um ponto final nessa edição do diário da LMT lembrando que esse conteúdo fica disponível no nosso canal no Youtube no TV Assembleia MT e eu te espero na próxima edição e eu te espero